Oi gente, tudo bom? Estamos aqui para falar de vinho e eu estou com um convidado muito especial, esse aqui é o Eduardo, ele é a família decanterise. Eduardo, eu te apresenta aí para o pessoal. Olá, sou Eduardo Dorilho, estou aqui para tentar facilitar o nosso consumo de vinho e deixar a gente mais feliz. Eu coloquei no meu stories aquela caixinha para as pessoas mandarem perguntas, dúvidas, muita gente tem muita dúvida. Então acho que a gente pode começar pelos tipos de vinho, por exemplo, qual é a diferença do Merlot para um Cabernet Sauvignon, qual é a diferença do Sauvignon Blanc para um Chardonnay, os tipos de vinho e as suas características principais. Vamos pegar esse exemplar aqui que é o vinho que a gente vai degustar daqui a pouquinho, que é um Sauvignon Blanc, um vinho branco. A característica do vinho branco é frescor, esse frescor se dá pela acidez, tecnicamente, né? Mas vamos trocar a acidez por frescor. Então, de agora em diante, um vinho não é mais ou menos ácido do que o outro. Ele é mais fresco, vibrante e vivace. Tá, então quando eu leio ali na descrição, se tiver ácido eu posso trocar por fresco. Quando tiver fresco eu sei que é ácido. Isso, é. Na verdade, na ficha tu vai olhar para aquilo que tu tá adquirindo, mas quando tu for apresentar, tu fala ah, isso vinho aqui é mais ácido. Fica uma palavra muito engessada, as pessoas recuam um pouco, né? Em termos de sabor, acidez, mas para a parte técnica mesmo. Então isso é interessante. Então se tu falar que eu tenho um Sauvignon Blanc extremamente fresco, vibrante, vivace... É o que me interessa, eu sou muito. Isso, é o que as pessoas gostam de ouvir. Então, tem dois clássicos, né? Um Sauvignon Blanc, um Chardonnay. O Sauvignon Blanc é um vinho um pouco mais frutado, traz aí notas de maracujá, alguns deles até, uma parte mais herbácea aí, puxando com um pouquinho de aspargos também, depende muito da maneira que ele é vinificado. Posso dizer que eu nunca consegui... E olha, eu já tentei fazer certinho degustação, eu não consigo notar esses detalhes, assim, de... Então... Eu acho que eu tenho um problema nas minhas papias. Não, 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 não. Até são poucas horas de copo, né? A gente tem que ter horas de copo também. A questão do vinho é o seguinte, é muito mais fácil a gente gostar e fazer a leitura de um vinho potente, no caso um tinto bem potente, porque ele se impõe. O vinho eu gosto sempre de trazer para a personalidade de pessoas, né? Por exemplo, uma pessoa falante é fácil de conhecer, ela não precisa fazer muita pergunta. Ela mesmo já se apresenta. E uma pessoa mais quietinha, tu tem que ficar cutucando para saber como é que ela é. E o vinho é a mesma coisa. Um vinho tinto, mais potente, ele fala por si só. Um vinho branco, não. Ele é mais quieto, ele é o tímido. Isso. Então tu precisa ter uma delicadeza maior, porque é um vinho mais delicado. Então ele te faz pensar mais, ele não imprime já o seu sabor. Então aqui, voltando um pouquinho, o Sauvignon Blanc mais fresco, com mais acidez. Agora, num Chardonnay, tu tem mais mineralidade. Ah, e só queria perguntar, eu gosto mais de Sauvignon Blanc do que Chardonnay. Tu tem um Chardonnay que eu acho meio enjoadinhos às vezes. Pode ser, porque a questão da Chardonnay, ela é uma uva que tu pode trabalhar muito em madeira. Por exemplo, se tu pegar um Chardonnay californiano, ele é um Chardonnay gordo, amanteigado, intenso. Sim, é esse que eu não gosto muito. Então, se tu pegar um Chardonnay de outra parte do mundo, pode ser até mesmo um brasileiro, se preferir, ou ainda um chileno, ele tem essa carga de fruta, mas não tem a gordura em boca. É, é isso que eu gosto. Então não é um Chardonnay pesado, cremoso, né? Aquela coisa cremosa. Eu gosto de uma coisa mais fresca, então é um Chardonnay sem madeira. Daí a gente vai pra essa linha, que aí tu pode pegar o Chardonnay com os frutos do mar, a parte de ostra, pra quem gosta disso. Ah, não, depois a gente vai pegar a dica de harmonização, mas fica fácil. Nada de ostra, nada dessas coisas complicadas. O que a gente pode pedir no iFood, comprar no supermercado. É, que eu sou de Floripa, então ostra é fácil. Então, vamos lá. Depois tu tem Riesling, e aí... Riesling é o alemão, né? Riesling tem uns muito, porque tem uns bem secos e uns bem doces, né? Então, é Riesling, quando a gente fala de Alemanha, a gente começa, assim, a ter que pensar um pouco mais. Mas o Riesling me agrada bastante. O Riesling é uma das uvas brancas que dá um envelhecimento bárbaro. Semana passada, por exemplo, tomei um Riesling de 15 anos, que tava maravilhoso. Só que é um Riesling alemão, mas se produz Riesling interessantes também no Brasil, na Argentina, no Chile. Então, uma característica, vocês já imaginaram chegar pra vocês e falar, ah, isso aqui tem petróleo. Fala, esse cara tá louco. Mas é uma característica. Uma coisa. É. Tá, então qual é a diferença, digamos, do Sauvignon Blanc e do Chardonnay pro Riesling? Sauvignon Blanc? Bem no geral, porque tem Rieslings muito grande. Tá, mas ácido ou mais fresco? É. O Chardonnay, tu tem ele mais mineral, com fruto ou não tão maduro, dependendo do modo que ele é vinificado. Sim. O Riesling, ele é arrebatador e ele é mais intenso. Mais intenso. É como se ele tivesse aquela sensação do teu Chardonnay gordo que a gente falou. Então, assim, mesmo ele sendo seco, ele tem um fumo doce. Tá. Ele é. Mas o Riesling é apaixonante. É uma uva que a gente discute bastante. Pra quem, por exemplo, tá começando a se interessar qual desses três, assim, que é o mais fácil de entrar. Dá pra quem não tá acostumado com vinho, nada. Normalmente, quem não tá muito acostumado, prefere uma coisa mais suave, mais fresca. Aí um Chardonnay com madeira, pela sensação que ele traz de doçura, tá? Mas aí, uma outra coisa. A gente tem a... Na Argentina, que agora me deu branco, da uva Torrentes. Perdão. Torrentes. Que é muito perfumada. Ela tem um aroma de dama da noite, flor branca, mel. Então, esse, pra quem tá começando, seria a minha dica. Um Torrentes. Procurar esse tipo de prova. É. Um Torrentes seria bem interessante. Mas depois, a minha sugestão também é pegar os quatro e provar todos. Boa ideia. Faz uma noite com os amigos, todo mundo prova. Isso, só de brancos. Porque o branco é a evolução do paladar. O que a gente fala, assim, em termos de vinho, porque 80% do vinho consumido é tinto. Ah, é? É. Porque eu sou muito mais do vinho branco do vinho rosé do que do tinto. Então, mas é a evolução. Porque, por exemplo, as pessoas, quando pensam no calor, elas não pensam vinho. Elas pensam em outras bebidas. Ah, eu super penso. É, mas é porque já tem essa ligação. Mas essa questão da evolução do paladar é isso mesmo. Começa com tinto, 80% tinto. E os outros 20% tu divide em espumante, brancos e rosés. Então... Gente, vamos aumentar esses números, por favor. É, o nosso consumo também é baixo, mas, enfim, por isso que a gente tá buscando aí novas alternativas, né? Vamos falar do rosé, então, que eu amo rosé. Ótimo. Aqui a gente tem um rosé de Merlot e Malbec. O que que é um rosé? É o seguinte, o vinho rosé nada mais é do que um vinho tinto de menos tempo de contato com a casca. Porque a pessoa pega um rosé e ela fica louca. Ela chega numa gôndola, por exemplo, e fala, ah, Malbec é rosé. Puxa, Malbec é rosé. Aí ela vai pro lado e fala, Merlot rosé. Aí, Cabernet rosé. Puxa, que estranho. Mas, o que que acontece? Na vinificação, a pigmentação tá na casca da uva. Então, um vinho rosé nada mais é do que um vinho tinto de menos tempo de contato com a casca. Então, tem menos extração de cor, né? E o vinho rosé, coitado, durante muito tempo foi muito discriminado. As pessoas não tomavam rosé porque diziam, ah, mistura. Tinham rosés medíocres de mistura de tinto com branco, que não agradavam as pessoas. Então, assim, também tem uma frase que eles dizem que eles, que eu falo na literatura muitas vezes, que fala que, algum tempo atrás, o vinho rosé era um subproduto do vinho tinto. Mas, não, é pelo processo de vinificação dele. Porque os dois processos mais usados são o processo de prensa e o processo de sangria. Sangria, o que que é? Eu amasso a uvinha, ela tá lá esmagada com suco, macerando, extraindo cor, tanino, uma série de nutrientes. Só que, antes disso, eu tenho no tanque. Eu tiro um pouco desse vinho, que ele, como ele tá há pouco tempo lá, ele tá rosado. Sim, ele não tá ainda com a cor de pinça. Isso, aí ele vai fermentar. Esse é o processo de sangria. Isso aumenta a estrutura do vinho tinto que fica nessa cuba ou nesse recipiente. E eu faço um vinho rosé dessa sangria. Esses são os vinhos rosés mais escuros, mais intensos. Mais morango, que tem outros bem clarinhos também. É, e tem outros bem clarinhos. E também essa questão da cor se dá ou por esse processo ou pela uva utilizada pra fazer esse vinho, pra elaborar esse vinho. Por exemplo, pega o Malbec. O Malbec, tu faz isso aqui, macera uma casca e faz isso aqui e a tua mão parece estar sangrando, ela fica roxa. E o outro processo é um processo de prensa, onde se tem todas as uvas tintas, prensa e o único contato que esse vinho ou esse líquido, esse suco, que vai ser transformado em vinho, tem com a casca é naquele momento que ele é prensado. Então aí a gente tem a categoria dos rosés da Provence. São rosés bem clarinhos e alguns outros rosés que a gente vê pelo mundo que não parecem rosés. Parece a maquiagem, assim, das meninas. É só uma bochechinha rosadinha. É gostoso, eu gosto de vocês também. E esse aqui eu já tomei, eu tomei no fim de semana passado. Muito bom, mas esse aqui é o, como é o nome dele? Fica Las Moras. Olá, adoro esse nome, Fica. Adoro quando tem Fica. Fica é o vinhedo, pode ser chamada disso. Fica ela linda, Fica Las Moras. Vou falar um pouquinho do produtor dele. Las Moras é um dos maiores produtores de vinhos da Argentina. É um vinho, um projeto que eles têm dentro da Penha Flor, que vem dando muito certo pra gente. Então, convido vocês a experimentar esse rosé, que ele é muito fácil. Ele tem uma parte floral e as frutas aqui, elas estão como se fossem de bosque, tá? Bem fresquinhas no nariz, mas em boca elas estão maduras. Então, esse contraste é muito legal, de nariz e boca. Esse vinho tu recomenda, por exemplo, pra quem tá começando? Porque eu achei que ele é um vinho gostosinho pra quem tá começando, não quer uma coisa assim, fortíssimas emoções. Sim, e é versátil. Sim. Ele é versátil porque tu pode até, vamos supor que tu chegou do trabalho e esqueceu de colocar ele na geladeira. Sim. Aí tu fala, puxa, eu preciso de vinho. Isso acontece direto na vida. Tu pode colocar uma pedra de gelo, não tem problema. Está sendo justificada que agora, já fui xingada muitas vezes porque eu sou apressada, às vezes eu comprei o vinho e quero tomar na hora, eu coloco pedra de gelo, as pessoas falam, não fazem. Pode. Isso, o vinho é seu e faça dele o maior deleite. Sim. Tá, agora, isso aqui pra eu brincar, comer com sanduíche, a pizza que sobrou do outro dia. Ou a que tu tá pedindo naquele momento. Ou a que tu tá pedindo naquele momento. Aí já, depende do dia do mês, a gente pega essa categoria. Então, tu pode sim brincar com isso, pega a tua primeira taça, é o tempo dele ficar fresco na geladeira e tu não precisar adicionar gelo, mas não tem problema nenhum, ok? Mesmo porque, gente, no processo de elaboração de um vinho, quando eu tenho muito álcool, eu ponho água pra diluir tudo isso. Então, eu vou ter um vinho mais diluído, porém agradável da mesma forma. Com ou sem gelo fica bom, com gelo fica bom também, só pra avisar. Isso, sendo vinho, tá valendo. Tá valendo sim. O próximo é um lambrusco. Gosto. E o branco eu ainda não tomei, eu tomei o lambrusco urboso. O urboso. É, a parte do tinto. O lambrusco é a uva que o vinho é elaborado, porém no Brasil se tomou como um estilo de vinho. No caso, o lambrusco é um frisante. Ah, e qual a diferença, então, entre um frisante, um espumante e um champanhe? É uma loucura, mas é muito bom. Mas é frisante que eu tenho a impressão é que é o mais sutil, assim. Isso, exatamente. Aqui é a nossa somelhão, viu? É o mais sutil, é, porque tem algumas champanheias que eu coloco na boca, meu Deus do céu. O perlage é muito persistente. Isso, essa é a busca. E o lambrusco, em muitos casos, ele tem o gás inserido artificialmente, não é o caso aqui. No nosso lambrusco a gente tem o gás natural, que é durante o processo de fermentação. Ele tem a fermentação estabilizada a frio, ou seja, as leveduras, quando chega com açúcar residual nesse vinho e já a quantidade de perlage suficiente, ou CO2, se baixa a temperatura e as leveduras são assassinadas para nos dar um excelente vinho. Para quem gostaria de tomar um tinto e gosta de vinhos mais doces, o lambrusco, o roso doce desse é muito bom. É um suquinho, gente. É basicamente um suquinho de água. Eu acho uma delícia. Ele é levemente frisantezinho. Muito gostoso. Toma um geladinho também. Pode tomar gelado, né? Claro, não. Interessante. Os dois. Os dois são gelados. Os dois gelados, ótimo. Porque se ele estiver muito quente, ele vai ficar mais doce. E se ele estiver muito frio, ele perde um pouco de sabor. E para quem quiser brincar com o lambrusco também, até nessa taça aqui que a gente tem, a gente pode colocar gelo, uma erva, um lambrusco e um pouquinho de água tônica ou uma água com gás. Então tu dilui essa doçura e fica com esse fundo de sabor do vinho. Ou seja, sendo vinho, dá para a gente brincar para fazer bastante coisa. Isso tanto para o... Ah, eu já vi uma dica boa para drinks, Game of Thrones, esse domingo a gente pode fazer um drink inspirado na Circe, a Circe gosta bastante de vinho. A gente pode fazer então com o lambrusco, o roso. Isso. Mais água tônica, um pouquinho. Isso, gelo e uma erva de gosto, assim, de preferência. Isso, uma coisa que fica um pouco mais fresca, que aí ele fica usado na base como... Aí bota numa taça bonita, assim, que depois vai bem a cor do vinho. Isso. E, ó, esse é bom para quem não gosta de vinhos, no caso, mais marcantes, então, assim. Sim, esse aqui é um vinho mais suave. É interessante ter em casa, porque às vezes tu recebe uma pessoa que não gosta de vinho. Ah, sim. E ele também tem uma graduação alcoólica bem baixa, tá? Fica em torno de 5% e 8% aqui. Dá para tomar bastante sem se preocupar com a dessa vez. Isso, vocês podem ser felizes. Ó, esse aqui 5%, tá? Procurando aqui. Mas é muito interessante ter um lambrusco justamente por isso. A minha sugestão de ter um espumante nessa linha, com esse grau de doçura, é justamente, às vezes, até para uma sobremesa. Pode ter uma salada de fruta e enriquecer ela com um pouco de lambrusco. Vai ficar incrível a tua salada. Porque, normalmente, a gente põe um suco de laranja, um suco de uma outra fruta na salada. Ao invés disso, põe o vinho. Então, aí já fica uma coisa mais... Já brilha o olho. É, isso aí. Já fala, olha, aqui tudo vai vir. Aí o tinto. Esse tinto que a gente tem é um tabu, Malbec. Já tomei. Não é? Boa. Malbec. Malbec é uma uva que foi muito aceita no Brasil. Normalmente, a gente tem ela em maior volume aqui na Argentina. Se deu muito bem na Argentina. É uma uva oriunda de Caos, que é sudoeste da França. Passou por Bordeaux e aí veio para a Argentina. Se deu bem na região um pouco mais quente. E muito bem aceita. Mas também tem Malbec em vários países do mundo. Ok? Não se prendam só a Argentina. A questão é, nós temos vinhos da América do Sul, que são os vinhos do Novo Mundo. São ricos em fruta. A Malbec tem essa parte de fruta muito interessante. É para frutas vermelhas. Uma parte floral também com violeta. Só que assim, a uva é muito interessante porque ela mantém a sua identidade e depois ela pega o seu entorno. É como a gente, né? Tu nasce num lugar, tem o teu sotaque, mas aí a cultura muda, o entorno muda, mas se preserva aquilo que tu veio. Sai de Porto Alegre, vem para São Paulo e continua fazendo aqueles churras no domingo. Mais alegria de apartamento. Aí não deu mais, agora ela coloca a grelha na janela e comoda os vizinhos. Mais ou menos isso. Então assim, isso é interessante. Então, como escolher esse vinho? Tu pode dar uma volta ao mundo com Malbec, com Cabernet, com Pinot, com a uva que tu eleger. Tu vê a diferença de cada um, o que se mantém e fala, ah, esse aqui está mais próximo do mar, esse está na região mais quente. Vinhos de regiões mais frias tendem a ser mais aromáticos, mais ricos, menos coco. Vinhos de regiões mais quentes, mais intensidade, fruto mais maduro, vinhos mais potentes, mais álcool. Eu tenho uma, não sei se dá para explicar rapidinho. Por exemplo, a diferença de Malbec, porque assim, muita gente, ah, Marina, eu tenho que ir no aniversário, e vou levar um vinho, mas eu não sei. Levo um Cabernet, levo um Malbec. Qual é o tipo? O que acontece? O que que agrada mais a galera? Então, acho que seria bom a gente ter uma diferenciação entre os tintos. Sim, Malbec, sem dúvida, é o vinho tinto mais vendido aqui. Então, se tu leva o Malbec, tu vai... Provavelmente vai acertar. Agradar a maioria das pessoas. Só que assim, tu tem desde Malbec de entrada, Malbec simples, a Malbec mais elaborados, com tempo de madeira, uma série de coisas. Mas esses mais elaborados a gente guarda para tomar em casa. Se for para levar para alguém, só se for, tipo, muito legal. Então, Cabernet. Cabernet é uma uva mastânica. Explica o que que é. Vamos lá. Explica os taninos. Tanino. O que que é tanino? Tanino é uma substância encontrada na casca, no caule e na semente da uva. A sensação de secura, de adstringência, que é o mesmo como quando a gente compra um caqui verde e uma banana verde. Então, dá essa sensação. A pessoa fala assim, esse vinho é muito seco. Arde aqui os carrinhos. É, adstringente. Assim, fica tudo seco. Pouco desagradável para quem não gosta. Eu, por exemplo, tenho uma certa dificuldade. É. Eu acho que a maioria das pessoas, quando começa a tomar vinho e não gosta, eu acho que talvez seja por essa impressão. Pode ser por isso. Mas a questão é, essa pessoa, ela provou o vinho, só o vinho ou o vinho com a comida? Porque, por exemplo, você pega um vinho tânico com um prato mais gorduroso, uma proteína mais forte, né? Tu acaba, acaba equilibrando. Ele não fica tão seco. Então, o dia que for tomar um vinho mais forte, faz aquele churrasco. É o dia do churrasco. É boa. Boa, boa. É, ou então ainda... Hambúrguer dá? Porque vamos facilitar, né? A churrasco também, né? Se hambúrguer também dá? Dá. Hambúrguer bem gorduroso. Dá, dá. Hambúrguer dá. Também, ó. Porque hoje tu tem tanto hambúrguer também gourmet, né? Sim. Com várias carnes, enfim. E gordurinha é boa, né, gente? Ah, então é uma dica. Mistura com um pratinho gorduroso quando for tomar. Agora, na maior dúvida, a minha sugestão também seja o Merlot, porque o Merlot é a uva que tem uma nota um pouquinho, umas doces. Carmener também é interessante. Ah, Carmener gosta. Carmener é chino. Carmener até se confundiu um pouco aí. Até 95 ela era vinificada junto com o Merlot, porque elas eram muito similares. Depois um estudo de DNA constatou que era Carmener e não Merlot. A diferença é que um Carmener dá menos corpo do que o Merlot. O Merlot pode ser um vinho um pouco mais encorpado, até mais macio, na minha opinião. Mas tudo depende muito do processo de elaboração. Agora, pra agradar, em geral, se é um vinho pra tu bebericar, tomar numa festa de pé com os amigos, minha sugestão é o Merlot ou o Carmener, pra tu brincar bastante, e um Malbec. Agora, é um jantar. Então, olha, vem aqui, eu vou fazer um jantar. O que que essa pessoa vai fazer nesse jantar? Porque vai que ela faz um peixe e tu chega lá com tinta potente, um cabernizão. Acabou, né? Então, tem isso. Agora, uma outra sugestão. Vou fazer uma festa na minha casa. Aí, vem meus amigos, que são queridos e tal. Eu ponho os primeiros vinhos muito bacanas, mais estruturados, mais intensos, mais complexos, pra gente poder... Saborear. Isso, e apreciar o vinho. Mas, passaram-se duas horas de festa, tá todo mundo muito feliz. Então, tu guarda esses vinhos pra próxima, e pega aqueles vinhos mais em conta. Então, começaria com o Malbec, termina com o Merlot ou um Carmener. E um Carmener mais em conta. Aí, eu tô falando de faixas de preço, Ah, não, mas isso é simples. Assim, quando eu tenho vinho lá, eu sempre começo com o vinho gome, termina a noite com... Não o vinho ruim, o vinho mais barato, porque... Porque estamos pelo álcool. A gente quer as coisas mais... Aí, a gente tá pra matar a sede, não é exatamente pra u, sentir as notas. Isso, tá. Muito obrigada, Eduardo. Meu Deus, a gente já tá uma hora e nove minutos conversando. Ótimo. Eu vou tentar editar esse vídeo, pra ele ficar com uma hora. Não, é. Ou fazer três partes. É muito grande, né? É muito grande, é muita coisa. Ai, muito, muito obrigada mesmo. Dá o teu arroba no Instagram, ele tem Instagram também. Tá, Eduardo Dorilho. As pessoas não let... Eu sei. Comente tudo. Sim, eu vejo. Eu te marco nas degustações. Arroba? É, Eduardo Dorilho. Vou botar aqui embaixo. Então, quando vocês tiverem dúvidas também, perguntem pra ele. Isso, pode mandar aqui, ou aqui, aqui. Aqui, aqui. Tamo junto. Espero que a gente tenha conseguido tirar umas dúvidas. É, manda aí, a gente faz outro vídeo, né? A gente faz outro vídeo também, tá? Qualquer coisa, deixa um comentário aqui embaixo, farei o meu melhor pra responder. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, Eduardo. Valeu. Super valeu. Arrasamos. Tchau, tchau, gente. Beijo, até a próxima.